Boa tarde pessoal Boa tarde A poesia tem um ponto feito doce na panela Bota a letra, tira a letra, mexe, lapida ela Se for declamador, incorpora, entra nela Então gente, a poesia tem essas vertentes E tem perguntas curiosas que as pessoas fazem E alguém me perguntou como era que eu fazia uma composição Então eu respondi do jeito que irei responder pra vocês Sei que sou um pequeno poeta na declamação bastante limitada Não sei declamar improvisado, não escrevo palavra correta Sem destaque não é minha meta Acento e vírgula de um anuno Dicionário não poleio, não bulo Gosto de poesia com rima No meio, embaixo, em cima Ouço, mastigo e engulo Comparo ela a um casulo Na macia e sedosa com carinho Igualmente ao piso de um ninho no namoro das aves no escuro Sem sigilo, sem parede e sem muro Tornando o abstrato e visível Visualizando o invisível Na velocidade do pensamento Se envolver pelo envolvimento Na poesia, isso é possível É também um ótimo combustível Na réstia, sobreada de solidão Caneta, papel, um borrão O autoanálise é infalível Lixeira ao lado insensível Acolhe sentimento amassado Se recupero um poema riscado Pra outro papel se copia É assim que faço poesia Forço a mente, mas não sou forçado Sou muito bem recompensado Ao ver o sorriso de alguém O tímido, a pausa me faz bem É muito melhor do que dinheiro cobrado Poetas, por poetas, ser chamado A poesia é gratificante Intermediada, sou traficante De um tráfico que não existe crime Na cumplicidade de um regime De poeta oculto, mas atuante Separar vogal de consoante Juntar consoante com vogal Mexer na concordância verbal No trágico e no comediante Na oscilação incessante No completo ou quase perfeito A poesia surge de algum jeito É a obra orgulhosa do autor Que sai à procura de leitor Assim que seu poema é feito